Juju na face, eu tô muito flex Chama essa bitch pra colar na minha doplex Tô sentindo que esse ano eu fico rico Vou fazer tatu na cara, eu tô muito frio Pode vir que eu congelei tudinho Bitch, toma aí mais três todinho Fique no meu pé, easy no meu pé Rola aqui no pulso, eu me sinto flare Tira sua bi da minha bota Eu não quero comer essa otária agora Ice na minha chance, bitch na minha bens Já falei que eu não quero ser seu friend Bitch já brotou com a pussy Eu não quero mais provar desse doce Comprei um toda na bló Prometazine no meu ó Bitch dá fuga na vó Pra vir sentar no meu có, yeah Sua bitch quer me dar e eu tenho só 14 Você tem 20, ela quer vir dar a pussy Ela quer sentar na onda do doce Yeah, oh, hmm Derrubei ele no meu jeans Ela quer do pop e do green Meu ice tá na bag Fodo ela e não é só na frente Juju na face, eu tô muito flex Chama essa bitch pra colar na minha doplex Tô sentindo que esse ano eu fico rico Vou fazer tatu na cara, eu tô muito frio Pode vir que eu congelei tudinho Bitch, toma aí mais três todinho, yeah Uh Um, 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 um Obrigado.